Bom dia, bom dia, mais um vlog começando por aqui, eu perguntei no meu Instagram o que vocês queriam ver Vocês querem ver mais vlog, mais a minha vida, né? Então vamos comigo, eu já acordei, hoje não tenho aula 7h30, tenho uma aula que começa 9h20 Agora são 9h10 e eu estou o que? Atrasada, como sempre, sempre acordo atrasada, nunca como em casa Então eu vou comer na rua, eu como lá no DA da faculdade E vamos comigo acompanhar no dia hoje É, eu dá um oi pro pessoal Oi pessoal Leozinho que faz essa tapioquinha de todos os dias Na verdade a gente vai ser um omeletinho aqui Amo quando a sala é no último andar Quarto Eu estou nos meus últimos dias de faculdade, eu vou me formar Ai, cansei dessa escada Então eu quase não tenho aula Agora tenho a minha penúltima aula de marketing Que é gestão de moda, o que eu vou fazer agora Vou sair daqui Agora eu estou resolvendo aqui algumas coisinhas O Chico está no colo Ele gosta de ficar dormindo no meu colo E estou resolvendo algumas coisas aqui do canal Tenho uma reunião hoje Então é isso E também da faculdade, algumas coisinhas que estão faltando ainda E conheçam o Chiquinho Para quem conhece, ó Ah, Chiquinho, lindo Você está fazendo o que? Mordendo a patinha, Chico? Ele fica deitadinho aqui no meu colo Estou indo para uma reunião do canal agora São 4 horas da tarde Eu esqueci de mostrar meu almoço para vocês, gente Nossa, fiquei respondendo naqueles e-mails Aí eu peguei um peixinho Tinha na geladeira mesmo Que era de um almoço da minha irmã Eu ainda não voltei 100% para a dieta Estou comendo bem Só que não estou regradinha Minha casa está, tipo, sem comida Porque amanhã é feriado Eu voltar para o interior Então, tipo, não tem por que comprar Que vai estragar, né Aí eu comi o que tinha na geladeira Um peixinho lá O meu lanchinho da tarde hoje Vai ser isso daqui Trânsito Estou fazendo um vlogzinho aqui Olha lá Ruinho o negócio aqui Peguei iogurte estragado, gente Nossa Ou seja, meu lanche na tarde já era Ficaram com fome agora Porque tinha alguma coisa para comer Saí da reunião São 7h30 da noite Estou comendo um lanche integral Que eu achei lá no refeitório Para pegar Morrendo de fome A gente ficou quase 2 horas Nessas reuniões É isso Nossa, trânsito de São Paulo Não é brincadeira não, gente Cheguei 8h30 em casa Estou super cansada Cansa, né Ficar no trânsito Ai, agora estou Chegando em casa Eu estou com o aparelho Por isso que estou falando assim Que preguiça Eu tenho que ir para a academia Estou pensando só para a academia O que eu faço Confesso que é minha vontade Nossa, meu armário, gente Está todo complicado Minha vontade de malhar Está zero Sim, gente Isso acontece comigo Quando eu saio da dieta Eu fico toda corrida com as coisas Me alimento mal A vontade de malhar é zero A preguiça vem E eu tenho Hipotiroidismo, né Então eu acho que o meu hipo está Está alterado Me dá muita canseira Me dá muito sono Me dá muita preguiça da vida Tipo, estou querendo ficar dormindo aqui no sofá Não estou querendo me malhar, não But Querer não é poder Mas depois que a gente malha Também ficou super bem Então é só esse comecinho que é difícil Vá para a academia Se force aí Que depois está lá as coisas melhoram E tudo fica bom, né Projetinho verão aí Tem coisa boa vindo de verão aqui no canal Então fiquem atentos Ô, Chico Quem aguenta isso? Fala para o pessoal Curtir o vídeo, Chico Fala, gente Deixa o like nesse vídeo Curte o vídeo Curte o vídeo, gente Hoje foi treininho de perna Bem de leve Estou meio fraco Não estou das minhas melhores fases Quando eu fico firme na dieta Que aí é o melhor resultado Estou indo comer até maca agora Salmãozinho e uma proteína Para finalizar E a jantinha de hoje Fui ter maca Rústima é de arroz E salmão completo E vai ser minha proteína Após treino Eu fui Eu malei Não malei dos meus melhores treinos não Gente, foi bem de levezinho Mas pelo menos eu fui Amanhã eu tenho uma consulta Na minha endócrino Que eu vou ver meus exames Vou ver como é que eu estou Ver minha bioimpedância Ver tudo Porque eu acho que Meu hipotiroidismo está afetado Estou bem fraca ultimamente E vamos ficar lá do Chico Para esse vídeo ficar mais bonito Desculpa, Chico Eu não vou encostar tanto em você Você está meio fedidinho, hein É, Cati Cacholinho E eu vou acabar o vídeo por aqui Hoje vai ser um vlogzinho Para vocês que estavam com saudade de vlog Se você gosta de vlog Deixa o like no vídeo Para eu saber que você curte Para eu gravar sempre mais vlog Imagina um vlog por semana Ia ser interessante, né, Chico Vou postar sempre um vlog por semana Ó Ai, alergia Só alergia a cachorro Ai, Chico Não me larga aqui, meu amor Tá, ele não me quer Obrigada por terem visto o vídeo até aqui Gente Quinta-feira Sai um novo episódio Da minha websérie De faculdade de moda Então, ó Quinta-feira 8 horas da noite Sai mais um episódio Fiquem aí E um grande beijo Para vocês Ah, corre nas redes sociais Me seguir também Me segue Arroba Gabriel Toscas Beijão